Bande é filho, pai marinha lindonça, aqui no Bande Coruja Pedro notou que essa música é sua sem sal Bem idiota você né Dignan Bem idiota né Você é bem besta Ai, ao dar em playboy viu Mas vai cantar depois, não quero ele aqui agora não Vou já já ele canta